Pessoal, boa tarde. Estamos aqui dentro da igreja do povoado de Entre Montes, consagrado a Nossa Senhora da Conceição. Consegui entrar, a igreja só vive fechada. Nós temos os representantes da família Brandão, sepultados aqui dentro desse templo. Vocês veem que belíssima arquitetura do século XVII, essa igreja. Uma vila de Entre Montes, certo? Consagrada a Nossa Senhora da Conceição. Belíssimo exemplar da nossa arquitetura colonial. Está certo? Aqui dentro desse templo sagrado. Grande abraço. Professor Marcos Vinícius aqui, em mais uma descoberta de um tesouro colonial do nosso Juntos da História. Um abraço.